Um dos melhores tênis de 2021 chega atualizado e agora tem placa de carbono. Conheçam o Skechers Razor Access 2. Fala corredores, tudo bem? Pois é, meus amigos, um dos melhores tênis do ano passado tem agora uma atualização bem importante. O Skechers Razor Access 2 vem agora com placa de carbono. Sim, meus amigos, um tênis para rodagem, leve, com características de um tênis de performance bem rápido e agora tem placa de carbono. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver ele de pertinho e todos esses detalhes. Daqui a pouco eu volto. Vamos então de pertinho o Skechers Razor Access 2. Olha esse S da Skechers com o Access 2 aqui no nome dele. Primeira coisa, olha essa cor dele, bem diferentão, um rajado aqui, né? Lembrando aí um tigre, sei lá, qual animal que você acha que parece? Coloca nos comentários aí, essa cor diferente, azul com preto, com detalhe meio vermelho. Muito bonito, hein? Muito bonito mesmo. Olha a parte de fora e a parte de dentro. Bem simples, né? Só mesmo a coloração do cabedal e aqui fora o nome do calçado. Primeira coisa, cabedal dele. Olha só, você consegue ver ali como é que ele é fino? Você consegue ver o meu dedo aqui? Ele é bem fininho, uma malha bem respirável, em monomesh, que é uma malha que é muito semelhante ao moletom. Confortabilíssimo e não esquenta. Treinei com ele aqui no Rio, não esquentou, tá? Lingueta. Olha só a finura dessa lingueta. É um tênis de rodagem, mas com características de um tênis de velocidade. Aqui na lingueta também o nome do tênis. Os passadores têm essa proteção meio que emborrachada. Ele tem o furo extra, que eu sempre utilizo esse furo pra poder fazer a amarração. Já cansei de falar. Tem um vídeo mostrando como fazer essa amarração aqui. É um tênis de rodagem com características de velocidade. Tem contraforte? Tem contraforte. Você vê que ele tem aqui uma peça interna pra te dar conforto e segurança ao tornozelo. Ela vem até aqui. Tá vendo só? Agora, ele é um tênis bem leve. Por quê? Porque ele tem a entressola de espuma Hyperburst, que é uma das entressolas mais leves do mercado. Ainda tem também o ArcFit, também é uma tecnologia da Skechers. E com um detalhe, esse tênis tem placa de carbono. A placa de carbono tá mais ou menos aqui do meio pra frente, em formato H. Então a placa tá desse lado, desse lado e aqui no meio. Não é uma placa interiça, tá? É como se tivesse, por exemplo, aqui, aqui e aqui no meio. Entenderam? Vou colocar a imagem aí da placa, como é que é o formato que tá aqui, pra vocês poderem entender. Não é uma placa interiça, mas já dá um algo a mais, certo? E o solado vaza aqui o Hyperburst. E tem também borracha injetada da Goodyear. Já tradicionalmente, a marca de pneus. Sim, pneus. Tem aqui também a borracha injetada no solado do calçado. E é uma borracha que vai custar pra acabar, hein? É um tênis que roda bastante, com toda certeza. É um tênis de pisada neutra. Ele tem 4mm de drop. Será que ele é flexível porque tem a placa? Ele até é flexível, não em tanto, por causa da rigidez da placa. Mas tem até uma flexibilidade, sim. E quanto será que pesa? O Sketchers Razor AXS 2. O meu é tamanho 40 masculino. Na balança, então, 218 gramas. Só pra efeito de comparação, olha aqui, sim, o Razor AXS 1. Esse não tinha placa de carbono. Vamos ver quanto pesa? Na balança também, mesmo tamanho de calçado, 40 masculino. Pouco mais de 20 gramas, então, de diferença do modelo número 1 para o modelo número 2. Ou seja, é realmente a diferença da placa de carbono que foi incluída no Razor AXS 2. É um tênis com uma base média. Não tem a base estreita, mas também não é uma base larga. É tênis pra rodagem, mas também com características de velocidade. Como eu disse, os meus sketches são tamanho 40. Ou seja, são o mesmo tamanho dos meus calçados de passeio. Então, é true to size. Então, se você quiser, tá aí uma boa pedida. Um tênis pra rodagem com características de velocidade. Então, vai te ajudar com certeza em suas rodagens de média e longa distância. Uma excelente opção com a placa de carbono que deu um pouquinho, algo a mais para o Skechers Razor AXS 2. Viram só? Só para efeito de comparação, o Skechers Razor AXS 1 e o Skechers Razor AXS 2. Olha aí. Parecidos, mas diferentes. Bem, como vocês viram, esse modelo aqui agora tem placa de carbono. O que isso significa? Que a placa de carbono vai dar algo a mais. Lembrando que a placa de carbono desse modelo aqui não é como os demais modelos concorrentes. Ela vem com a mesma placa de todos os modelos da Skechers. Em formato H. Ele vem só com uma parte na lateral, uma parte na lateral e uma parte no meio. Não é interiço, é aquele formato colher, como em outros modelos que a gente tem disponíveis no mercado. Mas essa placa, nesse formato, já te dá um algo a mais. Não dá aquela super impulsão. Mas, quando você está correndo, você vê que tem algo ali que te impulsiona. Para quem, então, eu indicaria esse tênis aqui? Para quem quer ter a primeira experiência com placa de carbono. Por quê? Para entender como é que funciona a mecânica. Para você que, de repente, ainda não entendeu como é que funciona o tênis com placa de carbono inteiríssimo, porque ele vai te jogando o tempo todo, né? E pode, de repente, ter um pouco de instabilidade. Não acontece com esse modelo. Então, para você ter a minha primeira experiência com a placa de carbono, excelente opção. Além de ser um tênis de rodagem. E é um dos tênis de rodagem mais leves do mercado. Impressionante. Mesmo com a placa, ele pesa 218 gramas no tamanho 40. Ele, sem a placa, era menos de 200 gramas. É improvável você ter um tênis com esse peso para rodagem hoje no mercado. Mas a Skechers conseguiu. Então, se você quer um tênis rápido, leve, responsivo, um tênis para fazer longas distâncias, mas também serve para fazer curtas distâncias, um tênis, ou seja, se você quer comprar um tênis só para fazer todas as suas provas, é uma ótima opção o Skechers Razor XS 2. E para você que quer ter um primeiro contato aí com a tecnologia de placa de carbono, também é uma ótima opção para você poder entender como é que funciona a mecânica e tudo mais de um modelo com placa. Mas lembrando que a placa desse modelo aqui não é aquele formato colher, é aquele formato interiço. Mas é um tênis espetacular. Muito bom mesmo. E você, já conhecia o Skechers Razor XS 1 ou 2? Tá aí, então. Essa cor dele bonitona aqui é um tênis extremamente leve. A Skechers é imbatível em relação ao peso. Além de ter a borracha da Goodyear, que é um tênis que não escorrega. Ele tem uma base nem larga, nem estreita. É uma base média. Tem um conforto. É um tênis super rápido, responsivo. E ele chapa bem no pé. Te dá muita segurança para você poder correr no asfalto, dias de chuva. 100% seguro. E aí, ficou interessado? Faz o seguinte. Com o link na descrição aqui desse vídeo, você compra o seu Skechers Razor XS 2 e ainda ajuda o nosso canal a continuar a fazer vídeo de review. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo, o amigo que está buscando um tênis leve, rápido, responsivo, com placa de carbono. Quer um primeiro contato com a placa de carbono? Tá aí uma boa opção. O Skechers Razor XS 2. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo tudo do mundo running para vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Comprou os seus Skechers Razor XS a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele para estudar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu!